Música Como é bom viver na terra Música Oi gente, estamos aqui em Cierro Catedral um dos lugares mais altos da América Latina Música Um dos lugares mais lindos do mundo eu já viajei por alguns lugares já tive em alguns lugares muito especiais e a gente aqui em cima realmente tem um sentido do sagrado, da beleza que é viver no planeta terra da beleza que é poder estar sentindo essa força viva esse lugar tão especial desse planeta que a gente vive estar aqui com pessoas tão bacanas tão legais como vocês com uma equipe de caras Música 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 E isso é uma fonte de inspiração contínua uma fonte de inspiração pelo amor pela vida, pela solidariedade pelo desejo de que as pessoas floresçam cada vez mais de que esse planeta terra que nos traz essa oportunidade da gente poder como seres humanos interpretar uns aos outros interpretar as emoções interpretar as questões os conflitos as graças os amores os encontros e desencontros daqui de cima a gente só pode também vibrar e desejar muita paz muita paz pro mundo muita paz que as pessoas todas consigam reconhecer e vibrar com a beleza da terra e umas das outras que isso tudo irradie pro mundo inteiro é muito é muito emocionante ficar nos pontos mais altos do mundo o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto